Olá meus amores tudo bom com vocês no vídeo de hoje vou estar te ensinando a fazer esse cookie com gotinha de chocolate muito simples e fácil de fazer e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva e ative o sininho de notificações para poder receber novas receitas e vamos aos ingredientes para os ingredientes vamos precisar de manteiga açúcar e ovo e vamos misturar bem até ficar bem homogêneo lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo depois de mexer bem os ingredientes nós vamos colocar a farinha de trigo e o fermento e vamos colocar uma colher de essência de baunilha e vamos mexer para poder misturar bem e não tem dificuldade de mexer para você ver que é muito simples e se por acaso você achar que a massa está muito mole e você quiser colocar mais um pouco de farinha de trigo você pode estar colocando mais um pouquinho também tá sem problema e depois você coloca as gotas de chocolate e mexe bem devagar só para poder misturar as gotas na massa então você unta a mão com manteiga para poder a massa não grudar na sua mão e aí você pode estar fazendo bolinhas dessa forma e colocar no tabuleiro não precisa tá untando o tabuleiro porque a massa já tem manteiga e se você ainda não é inscrito no canal não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para poder estar recebendo novas receitas e não esqueça de compartilhar esse vídeo vídeo com um amigo caso você goste dessa receita e você vai levar ao forno pré-aquecido a 200 graus entre 10 a 15 minutos enquanto aquele cookie vai assando eu coloquei esse num tabuleiro que não é antiaderente para você ver que não precisa untar e eu coloquei mais gotas de chocolate por cima para poder enfeitar caso você goste de chocolate como eu pode estar fazendo isso para poder ficar com bastante chocolate por cima depois que tirar os biscoitos do forno a gente espera para poder desenformar porque quando ele está quente ele fica muito mole tá vendo então tem que esperar ele esfriar para poder tirar porque senão ele quebra todo na parte de baixo caso você não tenha um tabuleiro antiaderente tem um assim não precisa untar tá vendo não gruda é só esperar esfriar para poder tirar esse eu deixei menos tempo então ele ficou mais clarinho na parte de baixo e está pronto o nosso cookie com gotas de chocolate e se você gostou do vídeo não esqueça de compartilhar ele com um amigo e muito obrigado por ter visto o vídeo até o final eu espero de coração que eu tenha te ajudado e até o próximo vídeo tchau tchau